O que acontece com nós, é que o nosso relacionamento de pai com filho, às vezes está tão danificado, com tanta interferência, que você em primeiro lugar, você nem ouve a voz de Deus. Se você não ouve, você nem vai obedecer. E se você não obedece, você vive uma vida sem propósito.